Oi pessoal, sou a Cíntia da Livres e Montanhas, eu trouxe mais um fascículo do Dragões e Criaturas Fantásticas, dessa vez vai ser o Leviathan, o demônio da criação. Esse é o 20º volume, lembrando que são 35 volumes, então essa é a primeira parte do Leviathan, essa aqui é a miniatura que vem com, essa é a miniatura, muito bem, aqui temos a segunda parte e aqui a terceira parte falando sobre o Leviathan, diz que o Leviathan, o demônio da criação, foi criado por vontade divina no início do mundo, Leviathan habita no fundo do mar onde reina o terror a sua passagem, apenas o seu criador poderá reduzir a nada este dragão imortal. Diz que ele foi criado no quinto dia, no quinto dia da criação, Deus criou ele no quinto dia da criação e ele só vai ser derrotado no dia do juízo final. Aí aqui tem uma figura aqui, destruição do Leviathan, gravura de Gustave Doré do século 19. Gustave Doré é um gravurista bem famoso, que já ilustrou vários livros de contos de fadas, Don Quixote, um monte de obras clássicas. E aqui tem uma figurinha do arcanjo Gabriel armado com a espada da justiça, um pormenor de um séptico de Jacobello Delfiore do século 14. É esse que tem pequenininho, não sei se o senhor vai seguir vendo. Aí, certo? Diz aqui que o Leviathan possui o dom da imortalidade e ninguém pode feri-lo antes do dia do juízo final. No entanto, o seu fim está anunciado nos livros de profecias e o monstro nascido com a criação morrerá pelas mãos de Deus no fim do mundo. Diz assim, naquele dia o senhor armado com sua espada dura e grande e forte virá com a visita sobre o Leviathan, essa serpente com uma alavanca e sobre o Leviathan, serpente cheia de roscas e matará a baleia que está no mar. É assim que está escrito. Isaías 27.1 Segundo outros textos judaicos, será o arcanjo Gabriel, cujo nome significa a força de Deus, quem matará o monstro. Um pedaço da sua pele resplandecente, estendido por cima das muralhas de Jerusalém, iluminará o mundo inteiro. E outro servirá para confeccionar uma tenda para colher os justos num grande banquete no qual sua carne será servida juntamente com a de Behemoth, outra criatura monstruosa da Bíblia, dando-se a cada comensal uma porção de acordo com o seu mérito. Olha que beleza. Nossa, que recompensa comer carne de monstro por ter sido bonzinho. Não sei se é uma boa recompensa essa, mas tudo bem. De todas as criaturas que são referidas na Bíblia, Leviathan é sem dúvida uma das mais aterradoras. Quando se aproxima, todos os animais submetem-se docilmente e homens mais corajosos fogem assustados. Esse Behemoth aí também é um outro monstrinho que nasceu junto. Enquanto Leviathan habita nos oceanos da Bíblia, outro animal misterioso e colossal espalha o terror nas terras emersas. Behemoth, a besta. Símbolo do poder da natureza que o homem é incapaz de dominar. Behemoth é o início das obras de Deus, segundo o livro de Job, capítulo 40. É uma criatura descomunal que, devido às suas características, faz lembrar um hipopótamo, um crocodilo ou mesmo um dinossauro. Os estudiosos da Bíblia continuam a discutir sobre esse tema. Na mitologia islâmica, Behemoth chama-se Bahamut e é descrito como uma serpente tão gigantesca que pode tragar o planeta inteiro de uma só vez. A tradição judaica coloca-o no juízo final e a cristã, por seu turno, equipara Behemoth a um demônio e transforma-o na encarnação do mal. Tal como Leviathan, Behemoth pode ter sido inspirado nas criaturas provenientes das lendas babilônicas. É uma, né? Depois na dragonologia, deixa eu mostrar isso aqui? Não, né? Espera lá. Então aqui está Behemoth e Leviathan, os dois monstros da Bíblia, numa ilustração de William Blake, Fitzwilliam Musen, Universidade de Cambridge, Reino Unido. E aqui embaixo, na tradução judaica, Leviathan é muitas vezes representado como a forma de um peixe. Esse aqui está no manuscrito hebraico do escriba Benjamin do século XIII, na Bridge Library de Londres. Esse peixinho agora. Esse é o Leviathan judaico. Na dragonologia, olha só que legal, a gente tem os dragões de metal, que são nobres e bondosos. São os únicos dragões que realmente são bonzinhos, olha que beleza. Embora a maioria dos dragões sejam criaturas de natureza belicosa e malvada, os dragões de metal são uma exceção. Com um coração puro e uma alma generosa, dedicam-se a reparar as injustiças e a defender o bem. Diz que, entre as inúmeras famílias de dragões que povoam a terra, existe uma casta muito particular, com uma moral indiscutivelmente benévola, os dragões de metal. Ao contrário de tantos outros dos seus congêneres, essas criaturas harmoniosas escolheram seguir o caminho da sabedoria e da bondade. Segundo seu grau de nobreza, os dragões de metal usam uma armadura diferente de estanho, cobre, bronze, prata ou ouro. Nesse quadrinho aqui, fala sobre as residências dos dragões. Cada tipo de dragão de metal possui um habitat muito específico. Assim, os dragões de estanho habitam em regiões áridas ou desertas, ao passo que os de bronze preferem a proximidade das águas quentes, como por exemplo as costas dos países tropicais. Por seu turno, os dragões de prata apenas vivem nos cumes das altas montanhas, e os dragões de ouro habitam em terras remotas, longe dos homens. Por último, os dragões de cobre encontram-se em qualquer clima, mas sempre em grutas profundas e estreitas. Aqui tem outra página, aqui é uma pintura coreana, que o dragão é símbolo do zodíaco. E é muito interessante aqui, que diz assim, astrologia chinesa. O signo do dragão de metal corresponde, segundo a astrologia chinesa, às pessoas nascidas entre 8 de fevereiro de 1940 a 26 de janeiro de 1941, ou entre 5 de fevereiro de 2000 e 23 de janeiro de 2001. Partilham com essas criaturas algumas das suas qualidades excepcionais. Diz-se que têm muita energia e ambição, e estão dispostas a comprometer-se por uma causa que as motive. Honestas, mas por vezes excessivas, corajosas, embora intransigentes, estão dotadas de uma força moral excepcional e de uma personalidade carismática que as torna populares. Aqui diz também que os dragões de estanho são os mais débeis de todos os dragões de metal, e contam-se entre os mais pacíficos de entre todas as espécies de dragões. Extremamente sociáveis, desfrutam especialmente do prazer da conversação, e dominam na perfeição centenas de línguas. Se alguém se cruzar no seu caminho, não deve hesitar em saudá-lo, o que provavelmente dará lugar a uma apaixonante discussão dragônica. Os dragões de cobre, os segundos na ordem dos dragões de metal, têm uma natureza brincalhona e astuta, e que se pode confundir com hipocrisia. No entanto, as suas intenções são boas, e nunca atacariam um ser mais fraco do que eles. Por seu turno, os dragões de bronze são cavaleirescos, e o que mais gostam é encontrar causas justas para defender e acorrer ao auxílio de criaturas que o necessitam. Assim, não hesitam em lutar se for necessário. Os dragões de prata são os mais sensíveis de todos, odeiam violência e apenas aceitam combater em casos extremos. Meigos e generosos não conseguem assistir uma injustiça sem intervir. Por último, os dragões de ouro, criaturas nobres sem igual, são os paladinos da luta contra as forças do mal, e muitas vezes são vistos a empreender tarefas em defesa do bem. Infelizmente, estão em vez de extinção. Que pena, né? Achei que os dragões fossem todos maus, pelo jeito, mas não. Tem dragões e bonzinhos. E no Bestiário Fantástico, a gente vai falar sobre Fenrir. Fenrir vem das lendas nórdicas, né? Não sei se vocês lembram, nos livros do Harry Potter, Fenrir era um lobisomem mais do lado do mal, né? Esse aqui, esse lobo, Fenrir, esse lobo colossal, feroz e indomável, aterrorizava os Aesir do panteão escandinavo, que eram os deuses escandinavos. Foi necessária toda a perícia dos anões e a coragem do deus Tyr para vencer esse monstro mitológico. O Fenrir, ele foi concebido por Loki e pela gigante Angbroda, aquela que não dá para dizer um nome. Não sei se vocês vão conseguir ver. É um nome muito esquisito. Angbroda, alguma coisa assim. E que teve outros filhos, né? Então, o Fenrir tem outros irmãos, que é a serpente Jormungandr, que é a monstruosa deusa lá dos infernos. Não, desculpe. A Jormungandr é aquela que fica lá nos pés do mundo lá, fazendo tremer os mares. E a Hel, que é a monstruosa deusa dos infernos. Então, essas duas são as irmãs do Fenrir. O Fenrir, ele nasceu em Asgard, mas como ele começou a crescer demais e ficar muito feroz, né? Os Aesir, que viviam lá no panteão, começaram a ficar meio com medo, né? Só o Tyrk não tinha muito medo dele. Aí, para eles poderem prender o Fenrir, eles tiveram que bolar um estratagema. Então, eles desafiaram o Fenrir, perguntando, ah, eu acho que você não consegue ficar preso nas correntes, será que você consegue partir as correntes fortes? Aí, eles enrolaram lá, prenderam o Fenrir nas correntes, só que o Fenrir era tão forte que ele arrebentou as correntes mais fortes que eles tinham. Aí, o que eles fizeram? Eles apelaram para os anões, e pediram para os anões fazerem uma corrente que pudesse prender o Fenrir. O mais engraçado, que as correntes, diz aqui, eles fizeram a corrente usando materiais pouco vulgares. O som de um gato a andar, a barba de uma mulher, a saliva de um pássaro, as raízes de uma montanha, alguém já viu uma raiz de montanha? Os tendões de um urso, e o sopro de alguns peixes. Desde quando que peixe sopra, né? Mas foram esses ingredientes que eles usaram para fazer a tal da corrente, com o qual os Aysir prenderam o Fenrir. Mas quando o Fenrir viu a corrente, ele meio que deu uma desconfiada. Ele falou assim, não, tudo bem, vocês podem me prender, mas em troca da confiança, eu quero que algum de vocês bote a mão dentro da minha boca. Aí o Tir foi lá e colocou a mão dentro da boca dele, e aí todo mundo prendeu as correntes. Quando o Fenrir percebeu que eles não iam soltá-lo, ele ficou indignado. E aí, arrancou a mão do Tir. Deu uma dentada na mão do Tir. Mas ficou preso para o resto da vida lá, até o fim do mundo. Diz que no final do mundo, no Ragnarok, ele vai se libertar e vai se vingar, né? Vai devorar o Odin, o rei dos deuses. Então é isso. E aí, diz que também existem outros lobos, né? São muitos os lobos que aparecem nas lendas escandinavas. Assim, Hath e Skol, que é a ódio e repulsa, são dois lobos que perseguem respectivamente a lua e o sol, desde a alvorada dos tempos. Disse que acabarão por conseguir apanhá-los e devorá-los durante o fim do mundo. Quanto a Gery e Freck, o voraz e o glutão, são os dois lobos de companhia do grande Odin, rei dos deuses, que permanecem aos seus pés e comem os restos de suas refeições. Por último, o cão-lobo Guarm, vigia a estrada do Niflheim, o mundo dos mortos, para impedir que ninguém entre ou saia. Engraçado, isso não tem uma lenda, tem um paralelo com a lenda grega do Cérbero, né? Que é o cão também de três cabeças que guarda o inferno. Sempre bota uns cãezinhos para guardar o inferno. Ficou de louco. E aqui é a última página. Aqui tem o grande Odin, que está sempre acompanhado dos seus lobos. É uma ilustração de J. Augustus Knapp, de 1928. Para vocês verem melhor. E aqui tem apenas o Deus Tyr, que teve coragem suficiente para pôr a mão na boca do Fenrir. Ilustração de A. E. Carey, de 1930. Uma coleção particular. Não sei se eu mostrei a página anterior, que é essa daqui. E aqui tem o Herói de Asgard, ilustração também de Carey, de 1930. É bem legal essas figuras. Então é isso, gente. Esse foi o vigésimo fascículo da coleção Dragões e Criaturas Fantásticas. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau.